Está brilhando neste momento, e não é só nas posições, na posição do Brasileirão, disputando o final de Libertadores, mas principalmente porque joga muito bem. Já é campeão, Botafogo, em tudo isso? Ainda não, mas é o melhor time do Campeonato Brasileiro, que tem jogado, adinheu os olhos, antes pegou o Vasco, treinou, um treino bom para o Botafogo, né? Foi um treino, desculpa, com todo respeito ao clássico. Um treino de super luxo, de parabéns a tudo que o Botafogo está fazendo, é um time fantástico. É um time que vai ser campeão, a chance de ser campeão por duas vezes de Brasileiro e de Libertadores é gigante, né? Então a gente vê, além do Botafogo, ele evolui num momento crucial das competições, né? Porque às vezes você começa uma competição, vai, começa, joga, 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 teve time aí que já ficou líder e hoje está no rebaixamento do campeonato para cair, não é mesmo? Lá do Paraná. Então é o seguinte, o que acontece, a gente observa, o que acontece em relação ao Atlético Paraná, antes que está caindo, não adiantou, não teve fôlego, faltou fôlego, faltou fôlego, cresceu na hora errada. E o Botafogo não, foi naquela pegada e o time voando fisicamente, taticamente, jogadores importantes, investimento. É o que a gente fala do Bahia, tem que ter paciência. A SAF do Botafogo está começando a funcionar muito com todas as manifestações do seu presidente, né? Do seu comandante, mas está começando a funcionar. Então o Botafogo fez um treino de luxo, não é mesmo? E é candidatíssimo a conquistar os dois títulos, mas brasileiro ainda não. Agora, o melhor alvinegro do Brasil hoje é o Botafogo, Ronaldo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, e foi contemplado, né? O Botafogo com uma vitória, a caixa pante em cima dos porquinhos. Porque foi uma vitória que fez o quê com o Botafogo? Ah, o Corinthians! O Corinthians acendeu aquele... O Botafogo falou assim, no momento da competição, onde o Ulisses foi muito bem. Ulisses, você foi muito bem, viu, nave mãe? Tirou o Palmeiras da Libertadores. Se o ET estivesse aqui, ia falar nave mãe, nave mãe. Então é o seguinte, foi muito... O Corinthians acendeu o fogo do Botafogo, olha aí. Porque o Botafogo estava... Olha o que ele conseguiu fazer. Não, mas a verdade é essa. O Carioca mandou um abraço, falou, Ronaldão, obrigado. Túlio Maravilha, Túlio. Falou, Ronaldão, agora o Botafogo vai. Por quê? Porque o Corinthians acaba incendiando o Botafogo. Porque o Corinthians vence na segunda-feira com uma vitória. Nossa senhora, que vitória. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Amém, fiz menino lindo do papai. Não precisa jogar fora de casa, não, viu, menino? Depois dessa vitória aí contra o... A gente pode jogar só em casa agora, filho, tá? Ó, beijo pra você. Agora, Botafogo. O Botafogo está com aquela estrela iluminada. Porque é um time que chega, joga jogando. E o Vasco também. O Vasco não é tão ruim assim como vocês estão falando, né? Não, é ótimo. O Vasco não é, não. Meu Deus. Tem time pior aí, viu, Cabrales? Tem time pior aí, Cabrales? Tem time pior aí, Cabrales? Tem time pior aí, que é o seu time. Tem time pior, tem. Tem time pior, tem. O Vasco, desculpa, gente. O Vasco, tecnicamente, é um time fraco. O Atlético também. Mas o Vasco não dá. Desculpa, eu tô mentindo aqui. Eu tô mentindo. Tá, 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 tá mentindo. O Vasco tava muito pior. Vocês querem falar que o Vasco te ajude? Tá mentindo. O ano passado tava muito pior, né? O quê? O ano passado. O Vasco se calou. O próximo jogo do Vasco é o Fortaleza aí fora de casa. Agora sim, a gente falou ontem aqui, a gente falou ontem aqui, ah, será que o Gerson é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Tem outros jogadores aí. Agora, o gol que o Luiz Henrique faz, eu não vi no futebol brasileiro alguém fazer. De verdade. Esse gol que ele faz ontem, eu nunca vi um jogador no futebol brasileiro fazer o gol que o Luiz Henrique fez ontem. Como assim, Chico? Chegar na frente do goleiro e trocar de pé. Você já viu? O cara tem esse nível de confiança. Só o Curupira! Caramba! Que pouco é pra trás! Pouca pra trás, né? É, BD, você elogiou o Botafogo demais. Hoje aqui não tem como ser diferente. O time joga bonito. É prazeroso acompanhar o futebol do Botafogo. Cara, olha isso. O Enelso não dá, né? Não, enquanto eles estavam falando aqui, você vai analisando os gols, os treinos. Os três gols do Botafogo, tá difícil de escolher qual foi o mais bonito dos três gols. É bizarro. Pode analisar. Bizarro. Pra você, qual foi? Pra mim, o do Luiz Henrique. Pela dificuldade. Cara, o recurso que ele dá é... Pra mim, foi o do Alan Patrick, de fato. Só pra puxar o saco. O gol do Junior Santos, por exemplo, o gol do Junior Santos também. Você vê a jogada, cara. Bonita também a jogada do gol do Junior Santos, a finalização. E o Botafogo ganhou o Junior Santos, mais um reforço na reta final. E tirou o pé, hein? Cara, muito... O Botafogo tirou o pé. Além de trocar o pé na jogada, Chico... Foi um 3 a 0. Se esse mais um gol igualava o número de gols. Aquele 3 a 0, fora os ameaços. Esse gol mereceu até a engraçada do chuteira, né? Do texto. Só que eu discordo do Chico quando ele fala sobre o melhor jogador em atividade. Foi o melhor jogador em atividade. Eu nem defini o que é. Eu falei ontem, a gente deu batalha demais, Chico. Só que você citou Gerson e citou Luiz Henrique. Savarino, irmão. Não, não, não. O que o Savarino tá jogando no time do Botafogo... Eu acho que o Luiz Henrique vai ser eleito o craque. Eu também. Só que o Savarino, o que ele tá jogando no Botafogo... Mas eu concordo com você de novo. Eu acho que o Savarino tá jogando muito, mas eu acho que ele não jogou mais futebol, pelo menos pra mim, do que o Estevam, por exemplo. E mais que o Gerson, pelo menos pra mim. Jogou, jogou. Mas se você não sabe, Paulo... Se você não sabe, nós vamos futebol. Você não jogou. Ele faz gols, ele tá bela, fazia jogada. Você tem razão. E eu só queria falar uma coisa aqui. Escrevam o que eu tô dizendo aqui, podem me cobrar. Em 2019, Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva falando que dificilmente teríamos um time campeão brasileiro e campeão da América. Eu posso estar errado, mas acho que ele disse que nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Ele falou isso. A curto prazo, nós já temos aí um candidadíssimo a título, que é o Botafogo da Libertadores, e campeão brasileiro. O Botafogo, pra mim, já é campeão brasileiro. E o nível de futebol jogado do Botafogo é melhor que o nível de futebol jogado em relação à intensidade. O Botafogo é mais intenso. Show!